Bom dia, torcida atleticana. Vocês sabem, ontem o Conselho do Atlético aprovou a safra do Atlético e eu serei um dos investidores. É uma responsabilidade muito grande. Essa safra é diferente, é uma safra onde os atleticanos são sócios. Eu gosto de falar que ela tem um coração preto e branco. Mas a obrigação também e a responsabilidade é grande. Nós vamos continuar tratando o Atlético com o carinho que sempre tratamos, com a responsabilidade, com a integridade, junto com o grupo de atleticanos, que são os nossos sócios atleticanos da safra, de mais alto gabarito. E todos nós queremos o bem do Atlético. Somos sócios. O Atlético vai participar ativamente da safra. É uma safra diferente, onde o Atlético vai participar da safra, da gestão da safra. E muito trabalho para frente, animado, muito animado. Mas precisamos do apoio, não só do Conselho do Atlético.